Fala rapaziada, os ursos estão curtindo o inverno cripto, só nós que não estamos curtindo muito o inverno que pegou o Brasil inteiro né pessoal, o inverno chegou até aqui em Natal, nem minha tartaruguinha que mora aqui atrás de mim, tá vendo aí ó, nem a minha tartaruguinha tá gostando do inverno, não quer nem saber de sair da aguinha quentinha que ela vive, tá bem pessoal, se depois vocês quiserem conhecer a minha tartaruga chamada Tuga aí, deixem um comentário aí no nosso vídeo que eu mostro ela pra vocês, tá bem pessoal, os dados on Chase não estão nada legal, eu vou mostrar isso pra vocês logo após a vinheta Mas antes do vídeo pessoal, não se esqueçam de se inscrever no grupo lá do Bitcoin Cripto do André Falti, já estamos aí com 10 mil membros no nosso grupo E tá aqui o nosso amigo André vazando nossa conversa pessoal, onde eu falava pra ele que os dados on Chase estão péssimos e ele falando Nossa, então eu sou um homem pobre? Não André, jamais você vai ser um homem pobre, nós estamos aqui só, todo mundo rindo da desgraça do Price Action O volume do Bitcoin galera, desabou nesta última semana 51,6% Depois de ter atingido um pico de 71 bilhões, veja aqui que ele derreteu completamente nessa semana E agora nós estamos ao redor de 26 bilhões de dólares, tá bem pessoal Nesse exato momento nós estamos aqui ó, testando esse suporte aqui, do suporte on Chase, que eu calculo de 28.9k E se perder esse suporte pessoal, fiquem atentos aí para o próximo suporte forte que nós temos em 24.6 mil dólares, tá bem? E por que que o professor está achando que está tão ruim a situação? Veja aqui ó, quando eu olho o pessoal das antigas, lembra que eu estava falando para vocês de uma divergência entre os dados on Chase e o preço? Acabou a divergência pessoal, os dados on Chase desabaram e agora estão encontrando aí o preço do Bitcoin, tá bem? O número de transações está em 252 mil transações, caiu 6,4% Essa queda também foi vista no número de endereços ativos, que caiu 14,3% Pessoal, veja que nós estávamos aqui em 1 milhão e 30 mil endereços ativos e agora nós estamos com apenas 890 mil endereços ativos, tá bem? Quem também deu uma fuga no nosso mercado foram as sardinhas aí representadas pelo pessoal jovem, dos endereços novos, as carteiras novas sendo abertas O número de carteiras aí que estava lá na casa de 420 mil caiu essa semana para 383 mil, uma queda de 9,3% Então perceba que toda a força compradora aí está caindo ao redor de 9, 10% Uma queda bastante acentuada aí, tá bem pessoal? E sobre a força vendedora? Olha, a força vendedora que eu costumo acompanhar aqui com o pessoal das antigas, que roda moedas mais de um ano Ela subiu 0,4% essa semana, saiu de 65,1% para 65,5%, então ela deu uma leve aumentada aí de 0,4% Que é mais ou menos o que eu tenho observado essa força vendedora subindo aí desde que começou a nossa queda, tá bem? O que nós temos no relatório da Glassnode? Bom, no relatório da Glassnode nós temos aí um mercado de Berna, um mercado de Urso com retornos diminuindo Então ele mostra que nós estamos aí com a performance do preço nos últimos 12 meses aí medíocre, tá certo pessoal? E isso acabou afetando aí a taxa de crescimento anual composta aí, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum Não tá caindo exatamente, veja só que nos mercados de alta a gente chega a ter uma taxa de crescimento aí no longo termo, né? Em quatro anos, de 200% e ela caiu tanto pessoal que ela chegou aqui a míseros 50% de crescimento no longo termo Aí numa taxa de crescimento considerando uma média de quatro anos E quando a gente olha o retorno a curto prazo pessoal, o Bitcoin também tá feio Olha que no último mês nós tivemos uma queda de retorno de 30%, ou seja, quem comprou no mês passado já está perdendo 30% do seu valor Isso é uma coisa comum de acontecer no bear market Quando a gente repara que o bear market de 2018 chegou a tocar na linha aqui nessa linha verde Que é a linha de 50%, tá vendo? Tocou em 50%, depois quase tocou em 50% de novo E o bear market acabou quando quase tocou a terceira vez nessa linha dos 50% Essa linha dos 50% também foi acessada lá no Corona Crash em 2020, tá bem? O que nós vimos agora nesse bear market até agora? Veja que nós percebemos aqui que em julho nós passamos e quase tocamos esses 50% E agora nós tivemos dois toques aí nessa linha de menos 30% de retorno A mesma coisa pode ser observado na Ethereum também, que a atividade dela também tá desabando, tá bem? E aqui a gente observa a mesma coisa, veja que tiveram vários toques aqui também durante o bear market de 2018 E agora nesse nosso bear market também está passando aí os 30% Normalmente o Ethereum acaba caindo um pouco mais do que a rede Bitcoin no seu price action E já atingiu um retorno aí de menos 34,9% só nesse último mês E comparando a taxa de crescimento anual composta da rede Bitcoin e da rede Ethereum Para essa média de 4 anos, nós observamos o quê? O Ethereum teve o seu pico máximo de performance em 250% lá no começo do ano de 2021 E o Bitcoin de 175% De lá pra cá eles começaram a cair e cair e agora eles já estão nessa região clássica aí De bear market, né? Entre 25% e 50% de prejuízo, né? No vermelho, tá bem pessoal? Com uma performance um pouco pior aí pra rede Ethereum Como é costumeiro acontecer nos mercados de urso A gente pode observar esse movimento entre a rede Bitcoin e a rede Ethereum Comparando a dominância aí No caso aqui a dominância está específica só entre Bitcoin e Ethereum, tá? Não estamos considerando todas as outras criptomoedas Porque acaba afetando aí os cálculos Porque muitas criptomoedas estão sendo lançadas, tá bem? Então perceba que quando a gente está no bull market O que acaba acontecendo? A dominância do Bitcoin tende a cair Significa que o mercado fica mais acreditando, mais confiante E acaba optando por um maior risco A mesma coisa a gente viu agora, tá vendo? A dominância caindo do Bitcoin E o preço do Bitcoin e o preço do Ethereum disparando, tá bem? Agora nós não estamos vendo a mesma coisa Nós estamos vendo um caminho parecido com a temporada de bear market Quando a dominância do Bitcoin começa a subir, tá vendo? Ela subindo aqui e agora ela está subindo aqui também Nesse peorinho do que estamos vivendo E não tem muito para onde correr, tá bem, pessoal? Aqui eu estou mostrando para vocês a atividade de outras redes Como a Ave, a Comp, a Uniswap, a E-Fi E perceba que todas elas, ó Está caindo também a atividade Endereços ativos caindo para todas, tá vendo? Os volumes das transferências também caindo para todas Então, o mercado do urso já está completamente instalado Então, meus amigos O cenário todo está se desenhando Para realmente nós encontrarmos o fundo de todo o movimento Aí no meio do ano Como também eu coloquei para vocês lá no Bitcoin Waves Que ele apontava que o fundo seria em junho Então, todo o cenário está se desenhando Para acontecer realmente o fundo no final desse mês Agora, fiquem atentos ao ditado Porque sempre que acaba o mercado de urso Logo se segue o mercado dos touros Um grande abraço para vocês, meus amigos Uma grande semana E nos vemos semana que vem